Olá amiga, como estás? Por aí? Aqui está tudo bem E como está? Estamos aqui no par da zona, na Terezinha Não sabes quem está aqui, a pagar-nos todas Aquele moço que sempre te amou Aquele que trabalha no banco e faz boladas de carros Também está o senhor João, que sempre pagou nossas contas Uma dala tem taco Amiga, eu sei como é a tua vida Amiga, eu sei minha relação, não apoias Entenda que eu estou muito feliz E o meu marido é o amor da minha vida Ele é o homem que sempre sonha em ter Daria vida por ele, não há dúvidas Ele é o homem que escolhe para viver Não saberia ficar sem É a minha vida Na pobreza ou na riqueza Estou com ele Na alegria ou na tristeza Estou com ele Na prosperidade Sou com ele Na dificuldade Também com ele Na pobreza ou na riqueza Estou com ele Na alegria ou na tristeza Estou com ele Na prosperidade Sou com ele Na dificuldade Também com ele Amiga, eu sei como é a tua vida Amiga, eu sei minha relação, não apoias Entenda que eu estou muito feliz E o meu marido é o amor da minha vida Ele é o homem que sempre sonha em ter Daria vida por ele, não há dúvidas Ele é o homem que escolhe para viver Não saberia ficar sem É a minha vida Na pobreza ou na riqueza Estou com ele Na alegria ou na tristeza Estou com ele Na prosperidade Sou com ele Na dificuldade Também com ele Na pobreza ou na riqueza Estou com ele Na alegria ou na tristeza Estou com ele Na prosperidade Sou com ele Na dificuldade Na dificuldade Na dificuldade Também com ele Ele é o homem que sempre sonha em ter É o homem que sempre sonha em ter É o homem que sempre sonha em ter Hele é o homem que sempre sonha em ter É o homem que sempre sonha em ter É o homem que sempre sonha em ter A CIDADE NO BRASIL